O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã, por volta de 5h30. Dona Elzamar, no momento, estava dormindo, quando o telhado caiu sobre ela. E junto, outro grande susto. Com o telhado, o suspeito que tentava assaltar sua casa. Estava dormindo, aí quando eu vi só aquele estrondo em cima de mim, eu gritei. Quando eu gritei, aí que eu me levantei, que eu olho o rapaz deitado no chão encolhido. Ver meu filho gritando, mamãe, mamãe, que isso aí. Ver minha filha também, agarraram ele. Ele agarrou ele. Aí quando eu fui chamar a vizinhança e me ajudaram. O caso aconteceu aqui na casa de Dona Elzamar, no bairro do Monte Castelo, na região central de São Luís. E por aqui, ainda na manhã desta segunda-feira, a gente pode observar restos de telhas pelo chão. E foi bem próximo aqui a cama aonde ela dormia. Poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior. E lá na parte de cima, o buraco ainda continua. Dona Elzamar foi levada ao plantão central da Rua das Cajazeiras, junto com Hamilton Pereira da Silva, de 37 anos. Na delegacia, ele disse que trabalha como flanelinha e não queria roubar. Estava fugindo de pessoas armadas. Hamilton já foi preso por assalto em uma outra oportunidade e deixou a cadeia, segundo ele, em 2014. Por causa de um revólver atrás da gente, eu corri. Quando todo mundo correu, as meninas correram, eu era assustada, como elas caíram, eu corri. Todo mundo correu. Eu invadi essa casa lá, por cima do telhado, me escondendo. Eu estava deitado, me escondido. Aí eu me levantei para me sair, né? Fui saindo assim, aí eu caí, aí quebrou a teia. A teia desabou. Mas tu não foi para assaltar, não? Não, eu não estava roubando, não. Na queda, Hamilton só deslocou um dedo, enquanto a vítima teve ferimentos no rosto, braço e costas. Além do susto, claro. Ele caiu ao meu lado, ao menos do meu lado. E a metade caiu em cima de mim. E o outro caiu mais adiante. Foi bem grande mesmo.